Ô, Tito, deixa eu te perguntar uma coisa, e a tua paixão por relíquias, hein? Telefones, relógios, walkmans, como é que esse vício surgiu? Claro que na Coreia do Sul também é a terra dos produtos eletrônicos, né? Então tudo também é mais fácil aí, né? É, isso aí começou, acho que dá pra ver, ali atrás tem uma pilha aqui, ó, esse que eu tô catalogando ali, tá? Eu faço uma coleção de walkmans, pra quem não lembra, deixa eu ver se tem um aqui, ó. Walkman é um toca-fita portátil, né? Tá aí. Olha aí. Aqui, toca-fita. Ele é tradicional portátil, tem vários modelos e várias marcas, isso aqui foi sucesso no mundo inteiro. Eu, hoje, eu digo que seria o avô do smartphone, tá? Sim. Olha aí. É o avô do smartphone. Isso aqui é dos anos 80, tá? Tem o rádio, tem o toca-fita e funciona, né? No Brasil chegou, mas não com toda a intensidade que é ao redor do mundo, né? Não vou contar a história do Walkman aí, mas quem é das antigas aí já sabe, né? Então o que aconteceu? Em 2000, no finalzinho de 2019, acho que foi em dezembro, eu tava andando pela cidade aqui em Seul de carro. Aí eu passei numa rua e eu vi uma multidão, acho que era um domingo, uma multidão, assim, como feira de rua. E aí eu disse, o que que tem aqui? Aí eu disse, eu vou ter que voltar, porque eu sou curioso, né? Eu quero ver qual era a muvuca, eu vi que tavam vendendo alguma coisa ali na rua e tal. Feira, uma feira de que não tinha comida, né? Geralmente tem comida, coreano tem comida. E não tinha comida, aí eu vi o pessoal ali, daí eu disse, uma hora eu vou voltar aqui. Aí eu marquei no mapa ali, onde que eu tava, e aí eu, no outro dia, eu era perto de casa, eu só peguei um ônibus ali, 5, 10 minutos, tava lá na região. Aí quando eu descobri que era uma feira de rua de coisas usadas, né? Não é eletrônicos, tem de tudo, desde tênis, até toca-discos, fita cassete, rádio, coisas do exército antiga, tem de tudo que tu imagina. Uma feira de pulgas, literalmente enorme. E aí eu resolvi caminhar por ali, e aí eu encontrei um Walkman, deixa eu ver se eu tenho, tipo esse aqui, tipo esse aqui. Não, esse aqui, eu tenho aqui, o primeiro que eu encontrei foi esse aqui, é quase do tamanho de uma fita cassete, pra quem quiser, pra quem não é da época, uma fita cassete é desse tamanho, e a espessura é quase igual, ó, então vocês vejam o tamanho da minha, esse aqui é um japonês, né, Sony, vocês vejam a miniaturização que os japoneses fizeram. A fita cassete é quase do tamanho do aparelho, né, aliás, o aparelho, a fita some ali dentro e você coloca no bolso, ó, quase do tamanho do smartphone, né, praticamente. Eu vi esse aparelho, ele é de metal, todo, tá, diferente daqueles plásticos, deixa eu ver se eu tenho um aqui. Basicamente, esse aqui, ó, esse aqui é o modelo plástico, né, ele é bem mais grosso, ó, tem os botões de plástico aqui, esse aqui é, o botão é diferente, ele é aqui na frente, tá, ele é bem mais grosso, ó, dá pra ver diferente. Então, esse aqui era comum no Brasil, e esse modelo de carcaça metálica aqui, todo bonitinho, os botões aqui bem, design bem bacana, quando eu vi isso aqui, isso aqui eu só vi na minha época no Brasil em revista, não chegou no Brasil, né, aí eu disse, bah, mas isso aqui, e eu tive Walkmans, né, na minha época, eu usei dois ou três, né, que eu comprei, aquele modelo plástico, né, e aí eu disse, não, mas isso aqui, quanto é que custa, sei lá, eu acho que eu perguntei na época, eu nem perguntei na primeira vez, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça naquela semana, daí eu comecei a pesquisar na internet, aí tem o que eu descobri, que no Brasil não lançaram isso aqui por causa da reserva de mercado, só chegou depois, né, assim como, tem a ideia disso aqui como o primeiro iPhone, tá, pessoal, quando foi lançado o primeiro iPhone, só tinha o iPhone, era o topo de linha, não tinha modelos pra você comprar, não tinha concorrência, era o iPhone, era o iPhone e deu, então era isso aqui, deu, e aí foi passando os anos, aí outras marcas foram fazendo, modelos de plástico, modelos baratos, modelos maiores, sem tanta preocupação, mais baratos, e foi isso aí que aconteceu no Brasil, o bom não chegou, chegou só os modelos mais baratos, porque no início no Brasil existia a reserva de mercado, então não podia chegar, era proibido produtos importados, mas a evolução do Walkman foi acontecendo, e quando chegou no momento, lá nos anos 1995, por aí, abriu-se a importação no Brasil, e aí a evolução dos Walkmans já estava nessa parte aí, de ter modelos baratos, modelos econômicos, aí foi o que inundou o mercado, né, no Brasil, e aí a gente teve acesso a isso aí, e por isso que não chegou o início, que era a parte bem, eles ainda produziam, né, isso aqui, mas no Brasil eles não sei porquê, eles só mandaram o mais barato, né, o mais comum, assim, que era mais fácil de vender, e aí eu pensei, eu vou ter que comprar isso aqui, aí no dia, no outro fim de semana eu fui na feira, eu comprei um, até que eu paguei caro, acho que eu paguei 50 dólares na época, mas ele estava funcionando, tá, eu comprei por causa disso, e aí pesquisando, eu disse, eu comecei a frequentar a feira, aí eu vi que eu podia encontrar o mesmo aparelho por 5 dólares, o mesmo, igual, né, só que estava na rua, sem garantia, não está funcionando, está no estado que está, você leva se quiser, alguns eram bem velhos, outros não, você tinha que literalmente ficar garimpando ali para procurar alguma coisa boa, aí eu comecei a pesquisar como consertar, não é tão difícil, você tem que ter um pouco de engenheiro, né, lembra que eu tenho um pouco de engenheiro, aí mexer com eletrônica, aí eu comecei a comprar kits de chaves de fenda especializadas, miniaturas, aparelho de solda, multímetro e tal, para ter uma mini oficina, né, e não é tão difícil, quando você tem as ferramentas, não é tão difícil arrumar, e aí o principal é uma correia, um walkman, qualquer toca-fitas mesmo, tape deck que você tem, é um aparelho analógico, ele funciona com mecanismos que ficam girando, engrenagens, coisas mecânicas, não é digital como um chip, um celular que tem um chip, não tem nada que se mexe dentro de um smartphone, no walkman não, quase tudo se mexe, e o principal, a alma dele é uma correia de borracha que tem, ou uma ou duas, dependendo do aparelho, e você tem que trocar, porque essa correia desgasta, ela fica velha, não funciona mais, perde a elasticidade, aí eu consegui pesquisando, pesquisando, onde se comprava aqui, era perto de casa também, por incrível que pareça, se você mora no Brasil, para comprar uma correia de walkman, tem que comprar, acho que na Europa, não sei se é na Alemanha, tem um local para comprar a correia certa, senão você acaba comprando essas chinesas aí, que não funcionam direito, e quando eu desenvolvi essa habilidade de consertar, eu disse, ah, vou continuar comprando, que eu gosto, né, uma coisa que me remete à nostalgia lá dos anos 80, e como tinha oferta, era grande, né, lógico, eu disse, não é chegar na rua e achar, você tem que caminhar, 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 olha, olha, pergunta, olha, às vezes está embaixo de um tênis, tem um walkman, às vezes tu abre uma caixa de, sei lá, de antiga, não sei o que, lá no meio tem um secador de cabelo, tem um produto de kit de maquiagem, embaixo tem um walkman, é assim que funciona, então, não é fácil, mas pelo menos tem, é um local que você sabe que você vai encontrar, então, se você for numa semana, não acha nada, na semana seguinte, acha dois ou três, e assim eu comecei a juntar isso aí, e acabou virando a coleção aí, essa aqui é a parte só, tá, eu tenho muita mais coisa encaixotada, eu tenho mais de 200 walkmans, várias marcas, Sony, Iowa, Panasonic, tem os walkmans, não são walkmans, tá, mas são os, isso aqui é a parte da rádio, não sei se vocês conhecem alguém ainda aqui, usou isso aqui no rádio, era para fazer entrevista, o mini cassete, né, isso, o gravador de entrevista, era muito usado, não sei como é que usam hoje, a entrevista pelo smartphone? Hoje é pelo celular, o celular grava tudo. É, é isso aí, e antes era assim, aí eu comecei a ver isso aqui também, às vezes custa um dólar isso aqui, e olha o design, que tem, é tudo de metal, ó, os botões ali, e também é a mesma coisa, você abre, dá um trabalho ali para abrir, troca a pilha, e troca a correia, e ele volta a funcionar. Então virou minha coleção aí. E por que que eu vou fazer isso? Por que que eu me interesso por isso? Eu acho que isso aí regula com a idade de cada um, né, tem gente que gosta de carro antigo, tem gente que gosta de colecionar bicicleta antiga, é porque eu acho que alguma coisa na, na, que marcou no momento, que nem, para mim, o primeiro Walkman que eu tinha, eu usei ele muito no Brasil, ele era de plástico, ele era da marca Sony, eu paguei ele, se eu não me engano, foi o primeiro salário, quando eu comecei a trabalhar no laboratório lá, eu comprei um Walkman, que eu vi na vitrine, não, vou ter que comprar, eu quero o meu som comigo, né, minhas fitas, gravar fitas, cassete, e aqui para mim marcou isso aí, 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 tu associa, talvez para carros, alguém que tinha o carro do pai, queria andar e o pai não deixava e tal, aí ficou na cabeça, hoje, quando é adulto, tem a família, ah, vou comprar o carro igual que ela é do meu pai, aí começa a se interessar por outras antiguidades, né, eu acho que esse é o gatilho, né, tem alguma coisa lá no passado, que faz a conexão, e aí...